Ué, eu sou o Beymazzo, sou o Junior da Legacy, que é o mesmo time que é Zero Zero Nation, e hoje eu vou trazer gameplay explicativa de Snorlax, seguindo a sua linha de gameplay explicativas e profissionais, e essa daqui é a build que eu uso pra ele. O que vem de Budbearer e XP Share são os dispostos de usar, Eject Button, porque a gente vai usar Heavy Slam, principalmente, a gente quer ficar reposicionando ele, e Tank AD, que é essa página de runas aqui, pra quem quiser copiar, tare. De Snorlax teve um jogo de Heavy Slam e Nyao, eu realmente acho o block extremamente mais divertido, e eu gosto muito mais de jogar de block, mas se a gente for tentar colocar Snorlax no meio competitivo, e a build que o pessoal tá usando mais, e assim, quando usam Snorlax, que é uma coisa bem rara, e Snorlax realmente tá um pouquinho mais fraco no momento, comparado com os outros Defenders no geral, ele não consegue fazer tanta coisa, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nesse jogo. A gente tem dois Defenders, um pra cada lado, tem também o Pikachu e o Gardevoir, que são os Pokémon que a gente vai defender, a pena que eles têm um Urshifuzinho que vai ser bem chato de conseguir lidar com ele também. O bom é que ele não tá de Jifu Hill, então quando a gente der o Yaon nele, ele vai ficar bastante tempo parado. E o nosso foco no jogo vai gerar em torno de ficar realmente parando o Urshifu e o Elzheimer, a gente não vai ficar olhando tanto assim pra Espion ou pra algum dos outros Defensores, né? A gente pode até ter um meio de jogar um pouco mais ofensivo, mas a gente no geral vai jogar um pouco mais defensivo, que é como essa build de Yaon consegue jogar muito bem, o time de adversário está treinando, você usa o Yaon, deixa eles dormindo, depois você pula neles, dá um combo de ser muito grande pra, por exemplo, a Gardevoir e o Pikachu conseguirem acertar as habilidades deles. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Como sempre, quando a gente joga a lane, a gente vai jogar na rota inferior, porque a hora a gente vai conseguir estar mais perto do Dreadnall, principalmente, Dreadnall é do Hedge de baixo, principalmente, e óbvio a gente consegue dar o máximo de experiência pro nosso carregador. A gente vai com uma route, como sempre, eu tô de XP Share, então eu posso pegar todos os farms, isso não faz diferença na experiência. Como ela não quer estacar, não faz diferença quem pega, só, mas é importante a gente fazer o mais rápido possível. Você pode desaltar com os dois, depois você posicionar o boost, deixa mais fácil você acertar os dois ao mesmo tempo, você consegue fazer isso de trás também, mas eu não tenho essa expertise de Snorlax, então eu não vou nem tentar fazer. O que eu vou fazer agora é tentar roubar o máximo de farm possível desse Azumarie e da Clefairy, pra garantir que eles não conseguem ficar estacando de graça a essa toy, porque ela acaba conseguindo pegar o primeiro. Mas vamos voltar ali agora, pra tentar impedir o Azumarie de conseguir pegar esse daqui. Não deveria ser tão difícil da gente parar, a gente consegue pegar os dois, mas óbvio a gente não vai ganhar troca contra ele, a gente não consegue matar ela. Se o Haltz ajudar a gente, a gente pode matar ele, boa, o Haltz sabe que o Feature Site dele reseta o boosted, e a gente consegue pegar as duas kills. Então, os primeiros de jogo de Snorlax, um começo de jogo bem bom. Como vocês já sabem, Snorlax tem esse começo de jogo forte, é realmente a parte mais forte da gameplay dele. Talvez a gente consiga abusar dela. Bom, o Haltz tenta pontuar ali agora, então eles praticamente garantem que ele vai morrer. Não vão ficar aqui pra morrer junto com ele também. Deixa ele só tentar se virar pra sair, porque ele se colocou nessa situação. Então, a luck pra ele. Vou tentar pegar esse farm. Eu queria muito ter conseguido pegar esse Indeed, pena que a gente não conseguiu. O Chuf vai conseguir pegar algumas coisas aqui, mas é, o World for Resolve o Ganca Bot, então não é tão fácil eu conseguir contestar. O Slowbro tenta garantir. Consegue garantir o farm ali, inclusive. Ele consegue tirar o Azumarie. Muita gente aqui no bot. Vou ficar jogando só pra ficar tentando impedir pontuação. Como eles têm poucos pontos, vou esperar se pontuarem pra não perder e acabar pulando no ar. Dormir aqui pra procurar um pouco também. Seria interessante que chegasse alguém aqui pra ajudar. É, tipo, exatamente uma Gardevoir de Sai Strike que consegue segurar muito bem a torre, tá ligado? Exatamente o que eu queria que chegasse. Dar uma dormida aqui pra recuperar um pouquinho de HP também. É, assim que voltar o nosso Jacket Button, a gente deve conseguir chegar neles com relativa tranquilidade. Ah, e faltava um segundo pro meu Jacket Button ainda, tá? É, você pode usar o Heavy Slum logo depois do Jacket Button, tá? Você vai conseguir reposicionar ele desse jeito. Isso pode ser bem útil pra você, dependendo da situação. O Urshful não saiu do bot ainda, o que tá sendo um inferno pra gente. Nosso Gardevoir como é, não faz dias nem pra julgar ela, tá ligado? Eu também não imaginava que o Urshful ainda ia estar aqui. Ele consegue dar Burn, o Urshful ainda tá aqui no bot. Eles vão pegar a Barry. Passiva do Snorx, pra quem não sabe, você cura mais, 50% do que a Barry Curia normalmente, se não me engano. E você se move mais rápido em direção a ela. Então, você vê que a gente ficou praticamente full life, quando a gente tava praticamente morto. Vou usar meu Sleep pra conseguir atar um pouco mais. Logo depois, pulo em cima deles também. E eu acho que a gente deve conseguir pegar essas coisas. Eu vou continuar indo pra Trasor de Full pra não acabar morrendo. Infelizmente, o nosso coleguinha ali acabou morrendo pro Indeed, que acaba dando um socão nele. Mas não tem por que ficar jogando muito pra frente aqui, porque ele vai voltar ao Attacker Jesus que até é pouco. Muito bem frenético esse bot. O Urshful literalmente morando aqui. Esse Slowbro acabou descendo, ficou bastante tempo aqui também. Acabou até que ajudando um pouco, pra ser bem honesto. Mas é definitivamente um jogo um pouco diferente do que a gente vê normalmente. A gente consegue pegar N.007, a gente pega Ião. Você vê que eu não fico pulando pra frente no cooldown, tá ligado? Quando eu tenho a chance, é realmente um pouco mais selecionado. E também eu levo meu tempo pra conseguir mirar o pulo. É muito importante as suas habilidades serem úteis. Eu achei que ia conseguir chegar antes do Azul Meryl, mas o play-off deu bastante quick speed pra ele, ele conseguiu pegar a Bary antes de mim. Mas ele já não consegue matar ele, então não tem tanto problema. É muito importante você acertar suas habilidades. Então, assim, não fica só jogando aleatoriamente, tipo, jogando no Auto-Way, assim, só aperta o botão e vai pra onde os Norks quiser ir. Leva seu tempo pra mirar e tal, porque... É uma habilidade que tem o cooldown relativamente alto, 6 segundos é uma habilidade de cooldown baixo. É uma habilidade bem impactante quando você acerta também. Então, eu acredito que você vai acertar o máximo possível, vai te ajudar. E a Un, agora a gente consegue dar sleep no dos adversários. Você vê que vai ser uma habilidade muito útil pra gente. Eu não posso pontuar, porque... Eu não devia ter pontuado, porque aí agora... Ah, não, a gente conseguiu pontuar ainda, porque o Azul pontuou um pouquinho antes, né? Eu sabia que a Guardia não ia esperar o Azul pontuar, então eu fiquei um pouquinho assustado. Uma coisa também, quando você usa a Inhaun, o cara vai dormir. Se você der uma quantidade de dano acima da margem que é do sleep, né? Então, vamos supor, se você der 400 de dano, por exemplo, ele vai acordar. Então, sempre que você der o Inhaun, você não dá auto-ataque no cara que você fez dormir. Porque se você ficar dando, você vai acordar ele com pouquíssimo dano e vai atrapalhar alguém do seu time de setar a habilidade dele, ou alguma coisa que tenha mais dano, alguma coisa que dê mais controle de grupo e tal. Sempre que você ver alguém dormindo, sendo de por causa do Snorlax, sendo de por causa de um Big Tuff, não acorde ele com uma habilidade de pouco dano. Porque você vai acabar atrapalhando mais o seu time do que realmente conseguindo ajudar. Quero impedir a pontuação desse Azul Meryl. Vou lá atrás pegar a bear dele pra ele não conseguir curar. Você vê que ali a gente fez o que a gente comentou mais cedo, de reposicionar o Heavy Slam com o nosso Object Button. Isso é uma coisa, uma ferramenta boa pra você conseguir fazer uns engages um pouco mais criativos com o Snorlax. Na sub-tifícita de cima, eu vou ajudar a galera a fazer. E óbvio, eu quero jogar bastante do lado dessa Gardevoir, ela tá jogando bem até nível 11, então eu já achei o carry que eu vou jogar em torno desse jogo. Vou comentar aí o Dante também. Eu posso pegar os forms sem problema, porque eu acabo dividindo a experiência igualmente como se ela tivesse pegado. Já dou o Sleep na menina ali. Mais uma vez, vamos pra cima. Cancelo o Sleep com outro controle de grupo. Vale a pena vocês lembrarem também, eu tô de Budbear, então posso ajudar a nossa Gardevoir com isso. Vou dar Sleep nos dois aqui nesse corredor. Praticamente só o Wirt fluindo pra cima da Gardevoir. Vou dar a Budbear aqui agora. Acaba indo pro Slowbro, mas não tem tanto problema. O importante é que ela vá pra alguém do pessoal que tava aqui. Esse Shirtful deve acabar caindo também. Sleep nele pra ele sair vivo. E sucesso! O Slowbro acabou jogando bem aqui também. Jogando bem em torno da Gardevoir. E tentando jogar realmente pra conseguir defender ela o máximo que possível. É vez da Nesp agora. Começar a sair. À medida que eles vêm dando pra frente, eu dou o Sleep pra gente conseguir sair vivo. Duas pessoas tomam o Sleep, eles acordam com o engage da Gardevoir. Que, de novo, é um engage de bastante dano, então não tem problema. Bom o Blast dela pra parar o Trevenant. Eu vou pular aqui pra impedir o avanço deles e tentar fazer ela sair viva. A volta, que não é bem ideal, né? Nem recomendado, mas... Fé. Achei... É... Como é que fala? Legal dela tentar voltar pra me ajudar e não me deixar só morrer, tá ligado? Mas acabou que não deu muito certo. E parar o Zoomer pro máximo de tempo possível. Se alguém quiser ver o Bot, eu espero. Mas nele assim. Você vê, não dou o ataque nele. Dou assim que for acabar o Sleep pra ele dormir o máximo de tempo possível. E consegui incomodar bem ele. Falta um pouquinho pro meu Ultimate. Vou jogar um pouquinho mais calmo. De novo, o Zip nele. Espero ele acordar praticamente pra ir. Ele usa o Ultimate em mim? Eu tenho Focus ainda, então eu não acho que eu vou acabar caindo. É. Se você é um defender e você toma um Ultimate meio seco desse, geralmente é uma vitória. Porque você tá, tipo, tirando um recurso do time adversário. Que, normalmente, eu não conseguiria tirar. Não faço, pelo menos. E o Archifu, dá uma esperada. Aparentemente, eu queria usar o Ultimate no Pikachu. Mas a gente aparece primeiro. Se ele lutasse ali e me matasse, eu não ia ligar tanto. Porque é mais preocupante ele matar o Pikachu. Porque o Pikachu não conseguir roubar do que eu acaba morrendo. Então, assim. Vamos jogar bastante na frente de meu adversário pra conseguir tancar pra eles. Esse é um dos problemas do Snorax também, eu acho. Que ele é muito bom pra tancar. Só que ele não joga de um estilo de controle de grupo que tá no meta atualmente, tá ligado? Que é um controle de grupo muito point-click. Que é só você apertar no cara e o cara tá estonado e tal. E é fácil de acertar. E mesmo que o cara dele esteja dando 500, o ZF ainda vai acertar. A gente vai fazer o Gardevoir. Mais uma vez. Sleep. Espera. Pula depois. E a gente deve conseguir matar essa Clefable aqui também. Já que ela não tá jogando de Gravity. Não tá parando a gente. Mais um Sleep. Lando pra trás. O Gardevoir consegue matar ele. Continua matando o Trevenant estonado. E de novo, vou jogar um pouquinho mais pra frente aqui. Pra impedir a entrada de qualquer jogador de um adversário. Não quer deixar que esse Trevenant tenha nem chance de roubar. Então eu já dou o Sleep nele aqui. E ele acaba tomando bastante CC. E você vê que quando mistura o meu CC com o Gardevoir. Com o CC do Slowbro. O cara fica parado por muito tempo. Por isso que Snorax é interessante. Especialmente se você tá jogando duo com outro Pokémon que dê controle de grupo. Porque você consegue, por exemplo, cunhar um Snipe Shot de Intelion. Você consegue citar as habilidades da Gardevoir. Você consegue citar muita coisa. E tipo, garantir que seu atacante vai acertar. Vou jogar um pouco do lado dela. Ver bastante como o HP dela tá indo. Pra ver se eu preciso usar meu Ultimate pra dar escudo pra ela. Ou não. Veja lá que consegue pegar aqui embaixo da toa. Vamos tentar só tirar ele daqui. Falta 10 segundos pra nascer alguém ainda. Então... A gente pode... Pode parecer que a gente tá trolando um pouco aqui. Mas até que tá bem ok. Um Ultimate de Zobro. A gente cozinhar o nosso Meryl. Pula pra ajudar a Gardevoir. Cara, infelizmente ela acabou caindo. Mas vai conseguir colocar a pontuação dele pelo menos. Não vai entrar o Regi, mas entra 100 pontos. O que já é bem bom. Aqui eu acabei moscando um pouco. Poderia ter ajudado mais a Gardevoir. Vou jogar a desculpa disso e não ter a... A ideia, né? De ficar ajudando e jogar mais pra dar dano mesmo. Mas ainda assim a gente consegue fazer o Raikwaza. Muito bem jogado pela rapaziada, inclusive. De fazer o Raikwaza enquanto a gente tá... Ganhando tempo aqui no top. Mas o Meryl acabou acordando ele rapidinho. Eu devia ir pontuar em vez de ficar tentando me matar aqui, né? Entrei na vibe do... De tentar só... Farmar dano agora. Ai, ai, ai. Consegue dar Sleep no Trevenant, mas não na Espeon. E não vai entrar na pontuação. Acho que não deve ter problema. Tenta ganhar o máximo de tempo possível aqui. Mas... Tá ligado? É como se essa parte do late game fosse... Que vai ser muito segredo também. Então agora é só tentar sair vivo e voltar pra toy. Usar o Yao mais uma vez. Não usa o Yao e bata no cara depois. Usa o Yao e recuo. Usa o Yao e geralmente correr por outro lado. É uma estratégia bem padrão de Snorlax. Você vai fazer bastante. Mais uma vez. Yao corre pro outro lado. Uma boa ferramenta pra você fugir também. Esperar um pouco. Assim que eles começarem a pontuar, eu posso pensar em ir pra frente. Bom time de Staggart pra puxar a galera. Sleep dos três. Dos dois na verdade né. E a Gardevoir mais uma vez consegue jogar o combo dela. Assim, eu não dou auto ataque neles quando eu puxo eles. É quanto a do Yao. É extremamente importante pra Gardevoir conseguir acertar o máximo possível. De novo, acho que o único erro que a gente fez mesmo nesse jogo. Foi não ter conseguido salvar a Gardevoir do engaixo da Azumariel ali. Esperei um pouco demais até pra usar a Buddy Bear nela. Se tivesse usado um pouquinho antes. Talvez ela conseguisse aí, viu? Essa é uma questão também. Essa é uma das vantagens de você jogar com Pokémon que tipo, não é muito meta, tá ligado? Cara, ninguém sabe jogar contra Azumariel, tá ligado? Ninguém joga com esse boneco. Ninguém vê como que joga contra ele. Ninguém tem noção nenhuma de quanto de dano ele dá. Isso pode acabar servindo ao seu favor. Mas é isso pra gameplay de Snorlax. É isso pra gameplay de Defender. 3 barra 19, bastante ciência. Inclusive, coincidentemente mesmo o tanche de kill que a Gardevoir pegou. A gente até conseguiu dar um suporte interessante pra essa partida. Pra ajudar ela a levar esse jogo. E jogou agradável. 100 mil 2. Põe nos dois lados. Então, vamos os times jogando um pouco mais justo, vamos dizer assim. Mas é isso. 6, 3, 7, a 1, 7, 1. 70k de dano trancado. 30k de dano curado. E 60k de dano causado. Isso é um dano bem alto pra Snorlax até. Tipo, você vê ali o dano Trevenant. E o dano Trevenant é um pouco mais próximo do que Snorlax geralmente faria. Mas é isso pra esse jogo. Eu espero que você tenha gostado bastante. Espero que você tenha gostado da Gardevoir dando 60k e os lobos dando 120k também, por algum motivo. O trio que tava jogando junto ali, né? Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Ajuda bastante você a saber quando eu posto vídeo. E óbvio, eu espero que você tenha gostado. E que a gente se veja no vídeo de amanhã. Eu já vou te separar. Fui!